Música Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em concretas situações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em concretas situações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Música Música